e olha aí gente gente hoje olha gente já vamos aqui olha do lado da pepsi eu só ouvia as divulgadores que tem que estar ali se vai ter um susto tá vendo gente olha o pessoal e tem o que tem o guilherme o guilherme também tá ela é a gente aí tem que juntar com as pessoas que estão ocupados né então tá aqui olha em frente a catedral e perto da fogueira tá e as vivas lacração tá aqui também olha então gente muito obrigado pelo carinho enquanto seguindo a gente compartilhando o canal eu vou deixar aqui o canal dele vou deixar também o instagram delas vocês que vocês são os melhores divulgadores é porque vocês são mesmo tá vendo então o cheiro obrigado gente já e as vivas lacração tá aqui então gente muito obrigado pelo carinho enquanto seguindo a gente compartilhando o canal eu vou deixar aqui o canal dele vou deixar também o o instagram delas eu não tenho vontade de fazer canal a gente não tem outro vídeo não fala tinha inglês não sei todos os barulhos são muito fãs né ele não entendeu que eu sou a maior fã dele tá vendo gente eu falo pra vocês que vocês são os melhores divulgadores é porque vocês são mesmo tá vendo então cheiro obrigado gente tchau vamos embora no trem do açaí não é não olha se fora gente tá animado vamos embora vamos embora hoje eu não vou não lá vai virar o trem cuidar olha hoje eu não vou não tchau vocês viram aí de um gabonete pois é é aqui no pp encontrando com vocês então você olha aqui a gente tem que fazer um papo da verdade na casa e na verdade e agora ele tá aqui perto do palco bilhão de campina tá gente tem ninguém cantando ele não vai tá organizando ali ó tem bastante gente tem muita gente tá ali com as entradas ali atrás aqui o pessoal tem essa gente lá olha a fogueira e a gente tá por aqui e as primas lacrações as primas lacração olha a primas lacração dança eita eita vai tafiana eita o pessoal tô chegando eita está assim que minha mãe as primas lacração as primas lacração diz que a gente ia a costa está combinado aonde será que esse vocês sabem ao dele é um restaurante se você que nos assiste sabe o que é o bastão da vida não vai tentar libertar eu sei o que é uma nova tarde enquanto o pico e já o restaurante agora é a costa ea contorna que enfim a gente sabe o que fica é porque a gente não é nós somos de restaurante mas não foi a chapa afrouxando mais sofisticado mas já está explicando aqui a elas já tem várias apresentações de banda de ficaram e outros é bem isso aqui agora você já está chegando a foto e aqui é uma das entradas tá eu assumi velho para lá eu só tô entrando tô chegando é uma das entradas que entra mais gente aqui no parque do povo é por aqui não é verdade não sei a gente não tá com muitas pessoas que estão ficando em cada entrada e hoje o brasil vai conhecer o maior fenômeno da busca revelação de 2022 e aí é que a pinagrande acabei de chegar agora de partos a fazer um show lá escândalo lá no melhor karaokê da cidade eu tô aqui no cp para fazer o meu show para dar o meu nome e mostrar que eu sou um artista bom vamos ver se realmente ele encanta ele vai participar do canal aqui você pode se sentir o artista ó e aí foi baixo não eu não queria que eu não queria ouvir as pessoas que não assistiram vocês merecem ouvir o meu amigo né gente foi decidido aqui ó mentira gente a gente desistiu a gente tava aqui na fila desistiu porque a fila tá demorando demais eu vou mostrar meus todos ficando outra hora a barraca da pepe tá bem raiva olha então fica um traz a mesma coisa que o outro traz também não idosos olha quando vão pra festa fica tudo sentado ó o jovem eu tô cansada já calma faz carol olha a cara já tomei todas as doses que eu não tô fazendo agora ele tá tomando água que tá lá vai e bom como tá isso lá gente olha o pirulito da chiquinha eu quero saber eu quero eu quero é quanto em moça esse pirulito é quanto 12 12 e 2 né olha gente grande e divulgadores do xerém e hoje tá aqui tá viu a pirâmide está longe de nada até uma conta tá aqui ó na pirâmide está longe de nada ó tá aqui ó você tá vendo o povo vai estar dançando um pouco de um bote com ele o que encontrou aqui o bonequinho da solã olha só bater no papo só com os olhos né porque ninguém sentiu nem a boca mexendo eita olha eita 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 eu sou eu também agora vamos lá voltar e aí e aí e aí e aí e aí Você parece com o Tirobico. Você está vendo que você está aqui mesmo? São Campinas? São Campinas? São Campinas? Campinas! Vamos para a sola mesmo. Obrigado. Quer dançar nós dois? Olha, quer dançar. Filma! Não se esqueça disso. 2018 25 21 21 23 23 23 Vamos lá, vamos lá. Eita, só no trinque. Esse trinque tem o quê, hein? Vodka? Água. Açaí, atacadista. Todinho, chito, rio. Brincadeira, só tem água. Gosto de suco, né? Água e gelo, né? Azul, linhas aéreas. Já já que pensava, né? Balantines, burbu. Acheça, matuta. Natura. Sombra. Unvox. Energiza. Red Bull. Unifasciza. Açoã. Maggi. Água mineral, Indaiá. A e C. Aplicativo Sua Música. Tonsu. Engolvi After. Miosh Menzué. Wilben. E Sercose Seguros. Vamos, Jarlana. Senhor São João do Mundo, edição 2022. A presença. Israel e Rodolfo. A presença. Israel e Rodolfo. A presença. Israel e Rodolfo. Nada acontece por acaso. Tudo tem um curtir. Se você está aqui hoje, o teu destino nos juntou. Chegou nossa hora. Vamos curtir esse rolê. Bora ser feliz. Depois de tudo, a gente está de volta. Vamos viver essas experiências juntos. Vocês estão preparados? O que vai ser feliz. Eu devo se ver 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 Eu devo se ver